Segundo Aldo Rebelo, uma das primeiras preocupações de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação deve ser com a elevação do nível de informação científica da população, e principalmente das crianças. Para que as crianças educadas numa mentalidade científica possam fazer frente à carga de mistificação, de desinformação, de deseducação propiciada principalmente pelos meios de comunicação. O ministro disse que a falta de investimentos em ciência, tecnologia e inovação está na raiz do alto déficit em contas correntes do país no ano passado. O déficit se pronuncia de maneira mais preocupante quando nós alcançamos a aquisição de serviços e mercadorias de alto conteúdo tecnológico. Aí o nosso prejuízo é muito grande. Agora mesmo nós discutimos essa crise da Petrobras e questionam o Brasil sobre o que se chama de conteúdo nacional, que houve um esforço de algumas empresas e no caso da Petrobras foi um esforço muito grande de incorporar conteúdo nacional na exploração das novas áreas do pré-sal. E muitos questionam que nós estaríamos reinventando a roda, querendo fazer aqui o que já existe lá fora, mas o problema é que o aluguel e a compra de equipamentos é um dos itens que elevam o nosso déficit em transações correntes. Aldo Rebelo criticou a falta de investimentos de empresas em ciência e tecnologia no Brasil, mas disse que programas e ações do governo estão tentando reverter esse quadro. As plataformas do conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas. Há uma legislação, inclusive, de facilitar a contratação de PHDs, de doutores pelas empresas. 95% dos pesquisadores nos Estados Unidos estão na área privada, não sei se essa é a estatística exata, 5% na área pública, ou seja, aqui é o contrário, todos os pesquisadores estão na área pública, poucos na área privada.